Quem acha que ele comanda a própria vida, aí faz um sinal. Quem é dono de si aí? Ah, que bom ser você. Quem toma coca-cola porque quer? Porque a gente ajuda. Quem acha que dá essas coisas? Eu levanto agora aqui os dedos. Eu quero ver um comando. Um não põe os seus dedos. Um no outro. Aqui, ó. Feijinho. Não pode ter espaço. Conseguiu? Conseguiu? Não. Agora, olha a voz de um humano. Você manda em tudo que tem no teu corpo? Para você se manda, então, nessa parte. Afasta só o dedo mínimo. Só ele. Não pode o outro. Só ele. Não, não vale esse aqui. Só esse aqui. Bem aberto para cima. Ok? Vamos lá. Ó. Olha. Não pode ser assim. Assim. Certo? Vai e tenta. Isso. Empurra. Assim. Não vai. Faz isso. Agora, o indicador. No médio. E o polecar. É só para brincar. Não manda nem os dedos para mandar em peito. Ok? Entendeu? Levanta as duas mãos assim. Vira essa aqui. Faz essa aqui. Faz a posição de mão na côncava, né? Parte contra. Vira para cima. E aqui em cima vem a conversa. Então, vejam só. Quando eu bato palmas assim, eu pressiono um pouco o ar e aumenta o barulho. Porque parece uma bombinha. Levanta um pouco a mão aqui. Olha para o lado sim e fala assim para a pessoa. É para ti. Não. Não quer falar. Primeiro dia. É para ti. É para ti. Uma salva de vãos bem forte para o colega que está do lado. Vem lá para lá. Uma salva de vãos. Um abraço. Para cada um vencedor, o pai, a mãe, todo mundo que ficou em casa, os irmãos da carreira, a família. Valeu? Um abraço. ullo de nós. Para toda a galera do ambiente escolar, os gestores, a direção, os professores, funcionários, quem se batida pela escola, todos os alunos que vêm para cá, todo mundo, um abraço na sala de vãos bem-vão. Levanta uma brininha aqui.